Meu nome é Roberto Pantoggi e você está assistindo a Sucesso.com com 3S. Não vamos esquecer de assinar e favoritar, clicar no sininho para favoritar e eu te... Não, para você receber notificação toda semana. E dá like, dá like. Para quem não sabe, eu já morei em alguns países. Eu tive várias experiências muito interessantes e eu consigo comparar a realidade brasileira com outras realidades. Coisas que poucas pessoas conseguem. Por qual motivo? Primeiro porque poucas pessoas viajaram para outros países e grande parte dessas pessoas que viajaram não viveram a cultura local, não entenderam como é que funciona realmente o país. Tem um número enorme de pessoas que viajam, por exemplo, para os Estados Unidos e ficam comendo em McDonald's e só frequentam lugares que têm turistas. Ou seja, a pessoa simplesmente não conhece a realidade americana, por exemplo. É só um exemplo que é um país mais famoso. Mas para você entender qual é a diferença do Brasil para os outros países, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo, com menos liberdade econômica, com menos liberdade econômica no mundo. Um dos países que também acho que é o número um do mundo que menos importa no mundo, para você ter uma noção proporcionalmente, de o que é o Brasil. Eu vou fazer um comparativo com os Estados Unidos, que não é o país mais livre do mundo. Inclusive caiu vários rankings graças ao Obama. Mas para você entender a diferença. Existe uma franquia americana de alimentação que tem no Brasil e tem nos Estados Unidos. No Brasil tem, sei lá, centenas de lojas. E para você conseguir, quando você compra a franquia, existe uma promessa que você vai ganhar tanto por mês. Para você alcançar essa promessa no Brasil, você tem que vender em torno de 300 produtos por dia. E nos Estados Unidos você precisa vender apenas 30 para ter o mesmo resultado. Quanto mais rica uma nação e mais livre economicamente, significa que maior a variedade de produtos e serviços. Então significa, por exemplo, você vai em uma loja, vai no supermercado, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ter lá 20 marcas de iogurte e cada marca vão ter 20 sabores. E aqui no Brasil você vai lá, vão ter, sei lá, 3 marcas, cada marca vão ter 5 sabores. Essa é a diferença. Então significa, se você tem uma variedade de produtos e serviços, você tem mais oportunidades, mais empresas. Então qualquer negócio que você abre, a chance de ele dar certo é muito maior. E outra coisa importante é que o imposto sobre o bem de consumo é único e ele é baixo. Então significa que a pessoa consegue pagar o imposto e ficar com uma grande parte para ela. E essa grande parte não vai para o governo, como aqui no Brasil. Porque a grande parte do dinheiro que você ganha vai para o governo. E se não vai de maneira direta com o imposto de renda ou com o imposto da sua empresa, vai de maneira indireta. Quando você compra insumos, quando você compra uma água, por exemplo, no Brasil, dentro da sua empresa, você está pagando em torno, sei lá, de 33% de imposto. Eletrônico, você chega a um valor absurdo, até 80% de imposto. Para você ter uma noção do absurdo. Então, na verdade, os impostos brasileiros estão onde a gente não consegue enxergar. Porque na hora que a gente vai, por exemplo, comprar um sanduíche numa lanchonete, você está pagando imposto sobre a gasolina do transporte, sobre o pneu, sobre a estrada, sobre milhões de coisas que você simplesmente não consegue enxergar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu tive a experiência de morar em lugares mais livres e eu posso dizer para você que se você não teve essa experiência, você deveria ter. É muito importante que você vá embora do Brasil, que você conheça outra realidade. Por que eu falo isso para você? Porque eu fui embora do Brasil durante muito tempo e a principal coisa que eu aprendi é que eu, como empreendedor, como empresário, poderia me virar em qualquer lugar do mundo. Então, para mim, isso não tem preço. Aqui, como o país é extremamente fechado, é para você ter noção. Como eu falei, um dos países que tem o menor índice de importação no mundo proporcionalmente, então, um país que a gente não somente consome somente produtos brasileiros ou então empresas estrangeiras que se instalam no Brasil e tem que se adaptar à cultura local, então significa que a gente também não tem acesso muito à cultura da América Latina, à cultura de outros países. Então, a gente é muito regionalizado, o Brasil. É um país extremamente fechado que a gente não consegue entender a realidade de fora do Brasil porque, simplesmente, a gente não tem acesso a essa realidade. A gente vive na América Latina e ninguém sabe falar espanhol, ninguém tem acesso a essa cultura que é linda, maravilhosa. Eu não cheguei a morar na Argentina, sou apaixonado pelo México, eu escuto música latina praticamente toda semana. Eu vejo que a gente perde muito porque é um país extremamente fechado. Então, a gente tem a falsa impressão que o Brasil é o melhor lugar do mundo, que ele é lotado de oportunidades e eu posso dizer, com experiência, que você está redondamente enganado. Então, assim, você precisa ver, enxergar isso com seus olhos. Você só vai ver isso, não é viajando para a Disney, é morando em outro país. Eu citei muitas vezes os Estados Unidos porque é um exemplo famoso, mas hoje, se antigamente, há 10 anos atrás, você tinha 5 países que você poderia morar e ter uma vida boa, que era, sei lá, Estados Unidos, Canadá, Austrália, sei lá, talvez na Europa, Inglaterra e mais algum outro país, hoje você tem dezenas de países. Você pode morar no Chile, você pode morar de volta na Argentina por causa do Macri, no México, no Panamá, na Colômbia, você pode morar em Portugal, você pode morar quase em todas as cidades da Ásia, você pode morar no Oriente Médio, ali em Dubai, né? Tem vários lugares hoje que você pode morar, que você vai ter muita liberdade econômica, você vai ter uma vida muito boa, inclusive melhor do que aqui, porque você vai ter mais oportunidades para abrir o seu negócio, mais oportunidades de emprego e vai ter um poder de compra maior. Então é inteligente que você compreenda o que eu estou falando, absorva isso, porque eu já fiz um vídeo mostrando todos os piores dados do Brasil, dizendo que aqui é um país muito difícil, e o que eu vi foi tipo um bando de fanboy patriota. Para quem não sabe, o patriotismo é a maior arma que existe do Estado contra você. Então por isso que os conservadores, eles ainda estão muito perdidos, né? Porque eles ainda não compreenderam que o patriotismo, na verdade, é a maior forma que existe de escravizar uma nação. Então quando você é patriota, eu chamo, eu falo que patriota vem da palavra idiota, né? Porque você não consegue compreender o mundo à sua volta. Então assim, para você compreender o mundo, eu te falo, cara, sai do Brasil, essa pô vai morar em outro país. Eu posso te dizer que vai ser muito mais barato, muito mais fácil do que você sonha, do que você imagina. Você vai gastar muito menos do que você sonha, e vai ser muito mais fácil do que você imagina. E se abrir um negócio aqui, você acha que é mais fácil, você está redondamente enganado, né? Se o país lá, do outro lado, é 10 vezes mais livre do que aqui, então é óbvio que é 10 vezes mais fácil abrir um negócio em outro país. E é 10 vezes mais fácil arrumar um emprego. Eu morei em Los Angeles, nos Estados Unidos, e tinham vários mexicanos lá que moravam há 25 anos em Los Angeles, e não sabiam falar o inglês. E, no entanto, tinham grana, tinham carro, tinham casa, e não conseguiam nem falar a língua. Só para você ver, né? Se essas pessoas conseguiram, entre aspas, vencer na vida, e ter uma vida melhor do que no México, nos Estados Unidos, por que você não teria essa mesma possibilidade? Você é diferente dessas pessoas? Por qual motivo? Eu conheci várias pessoas, inclusive pessoas muito velhas, já em idade avançada, que trabalhavam, tinham oportunidades, não sabiam falar inglês, e tinham acessos pelo simples fato que a liberdade econômica dá essa oportunidade. Então, vale a pena que você conheça outros lugares. Agora sim, aí vai me perguntar para o Roberto, por que você está no Brasil? É claro que a gente tem uma conexão emocional com a nossa família, então a gente quer ficar perto da nossa família, dos nossos amigos. E também uma outra coisa legal, que aconteceu no mundo faz muito pouco tempo, deve ter assim coisa de 3 ou 5 anos no máximo, que é essa moda de startup, que na verdade é uma revolução na humanidade e nos mercados, porque hoje eu posso atestar isso, eu posso te comprovar, porque eu tenho empresa que faz isso, que você consegue atender hoje um cliente em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, na sua casa. Então significa que hoje você consegue, com um modelo startup, usando Skype, usando WhatsApp, usando várias e várias ferramentas, sites de freelancer, você consegue hoje realmente atender um cliente em qualquer lugar do mundo. Isso é muito legal, eu estou falando isso para você por experiência própria, porque eu faço isso. E você também pode fazer isso, se eu consigo, você também consegue. Eu não tenho nada de especial, você também consegue fazer isso. Então hoje você pode sim morar em qualquer lugar do mundo, e trabalhar e ganhar dinheiro. Inclusive, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, sobre profissões, profissões, é muito inteligente que se você é jovem e está escutando isso, que você escolha uma profissão que ela seja válida em qualquer lugar do mundo. Porque tem várias profissões hoje, que você tem lá, OAB, CRM, CRO, CREA, que você simplesmente não pode trabalhar em outros países. Então eu te recomendo procurar uma profissão que te dê a liberdade de trabalhar em qualquer lugar do mundo. Isso é básico hoje em dia, na minha opinião. E aí você pode trabalhar pela internet, por onde você quiser, e atender vários clientes e viver no Brasil. Mas de qualquer forma, mesmo morando aqui e conseguindo ganhar dinheiro, a gente sabe que o meu poder de compra é muito menor. Se eu for comprar um computador aqui, eu vou pagar, sei lá, cinco vezes mais caro do que se eu morasse em outro país. Até um país vizinho aqui, no próprio Chile, eu ia pagar muito mais barato. Então assim, mesmo morando aqui, e você podendo atender em qualquer lugar do mundo, você ainda passa a ter uma série de dificuldades pelo simples fato do país não ser livre. Então a dica que eu dou pra você, cara, vai embora do Brasil, vai conhecer outros lugares, vai conhecer o mundo, o mundo é enorme, o mundo não é nada do que você pensa, o Brasil é desse tamanzinho, o mundo é gigantesco, tem milhões de oportunidades, milhões de pessoas. Quando você mora em outra cidade, no outro lado do mundo, como eu morei em Sydney, como eu conheci a Tailândia, por exemplo, você vê, caramba, eu estou ali preso na minha cidadezinha, e sendo que tem um universo gigantesco da qual eu não tenho acesso, e muitas vezes porque você simplesmente não tem interesse de ter. Então abra a sua cabeça, e se você ver que realmente você quer ficar próximo da sua família, volta pro Brasil, qual o problema? Porque a tendência do mercado é que fique cada vez mais fácil você atender clientes em todos os lugares do mundo, então você pode simplesmente morar onde você quiser do mundo, inclusive no Brasil, e atender clientes. E claro, se você tiver essa liberdade econômica de conseguir ganhar dinheiro em dólar, em euro, trabalhando pela internet, você pode simplesmente, tipo, fugir do Brasil, sei lá, três vezes a um ano, pra você respirar um pouco de prosperidade e liberdade. Então assim, a dica que eu dou pra você, cara, vai viajar, vai conhecer outros lugares. É isso aí, valeu, até mais!